Oi galera do YouTube, hoje eu estou aqui trazendo mais um vídeo para o canal E eu estou falando bem rapidinho, porque eu não vou demorar muito aqui E... Olha aí, ganhei o cubo mágico e já troquei Aqui só tem rolinha, pera aí Tem uma espinha Seguinte E olha aqui, eu ainda estou... E eu estou... Nem ranqueado eu desbloqueei ainda, porque o jogo é todo confuso Olha, está vendo, eu estou no nível 7 Perfil, cadê, cadê? Histórico Não tem nada a ver comigo O que tem aqui na loja mesmo? Ai, ai Hum Catatismo Vamos ver a moda Cadê, cadê, cadê os emotes? Cadê os emotes? Aqui é onde? Obtidos em eventos? Ah, tá Eu vou ir lá Ah... Isso aqui não dá não Isso aqui tem que ter diamante O que que eu falei Tem que ter diamante Aqui no coleção a gente já tem Ó Chute a lua Abram bebel Aplausos Aplausos Provo do amor targeted E o dedo E o trono mundial Aplausos Eu ainda não peguei o mapa. Vamos pegar o mapa aqui. Nossa. Sacanagem, cai lá em Green Village. Vou lutear o meu país primeiro, depois eu vou pra lá. Vou cair King Lock. Vou cair mais na frente ali. Que é melhor. Bom, já achamos uma MP40 aqui. E isso é muito bom, cara. Bom, o cara ele caiu aqui. Eles já estão tretando. E o cara deve estar aqui em cima. Parece que o cara não está aqui não. Mas tudo bem pra gente. Nós caça. Nossa, aqui tá lotado, mano. Perdi muito o ouvido. Abaixa e levanta, abaixa e levanta, abaixa e levanta. Pronto. Deixa eu pegar essa a porta. Que gostoso, hein? Né? Apesar de discordar de quase tudo que ela disse, a data está falando do que já foi. Eu ainda acredito, eu ainda acredito que a gente é bem melhor junto do que o pessoal se vê. Por que que vai ser? Desde que eu discuti com o Tom, a gente vai manter distância por algum tempo pra ver o que acontece. Igual ali. A gente não se comunica. Esse negócio de abraçar ali, ó. Ele colocava a bolsinha entre a patinha e o pandeiro. Olha, ele encostar nela, ué. Abraçava ela, ué. Ser tudo, é... Consciente dele, fazendo isso, indo aí. Não, mas só que ele não pôs o... A nada não entra e vem as patinhas. O que era? Você viu que ela foi só chegando? Ele não me encontrou mais de novo. Ai! Calma, Miguel. Tem que pôr assim, senão vai entornar. Nossa! Você desligou a televisão, então, ó? Aham. Eu desliguei ela só. Eu jogo o joguinho também? Aham. Aqui, Miguel. Acabou. Gente, foi por pouco que eu não morri. Ainda bem que eu sei da capa. Que foi por pouco, galera. Me dá aí, Miguel. Deixa aí, Cal. Você não dá pra ver na água. Você não deixou nada pra mim. Você não deixou nada pra mim. Bom, gente... Ah, não. Eu achei que vocês iam comer mais. Isso, isso, isso. Gente, eu ainda tenho que pegar meu mapa do tesouro. Isso, valeu. Agora eu vou ir lá pegar meu mapa do tesouro. Bom, gente... Bom, gente... Pelo menos a gente já matou um, né? Gente, eu volto. Nós, gente... Eu esqueci de colocar o vídeo. Nossa, eu esqueci pra vocês. Desculpa aí, muito perdão. Mas foi sem querer, tá, gente? Foi sem querer. Eu esqueci, gente. Mas tudo bem. Não tem problema, porque aqui é só nós jogar. Eu esqueci. Errou! A cara também pegou tira, viu? Beleza! Aproximado o chão. Ela tá parecendo que ela lê, né? Ai, beleza! Nossa, é bobo! Ai! Gente, eu tô jogando muito! É uma clássica. E eu tô jogando bastante. É uma clássica. 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 Cadê ele? Ah, era pra ele ter um silenciador. É uma clássica. 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 Gente, a zona fechou aqui. E tem só eu e mais um cara. É uma clássica. 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 A gente também foi bom. Gente, o vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Dá o like que ajuda bastante. E a meta de like vai ser... 100 likes. A meta de like vai ser 100. Se vocês baterem 100 likes... Vou pegar alguns esconderijos pra vocês. Então já dá o like aí. Pra fortalecer o canal. E ative as notificações. E se inscreva. Mandou. Tchau.